Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kleber Paganelli, venho compartilhar com vocês uma dica de direito constitucional no tema poder executivo, em especial poder executivo federal. A dica diz respeito ao julgamento do presidente da república. A grande pergunta que se faz é a seguinte, quem é que julga o presidente da república? Bom, nós tivemos alguns episódios nos últimos anos, tivemos o impeachment da presidente Dilma, tivemos ano passado aquela quase possibilidade de julgamento do presidente Temer, que no fim das contas não ocorreu, mas vamos lá, para efeito de prova, o que você tem que se concentrar? Quem julga o presidente da república, a resposta é depende, depende do crime que ele está sendo acusado. Ele está sendo acusado de crime comum, infração penal comum, ou ele está sendo acusado de crime de responsabilidade, também chamado de infrações político-administrativas? Bom, dependendo da acusação, vai ser julgado por um órgão ou por outro. E a resposta é simples, artigo 86 da nossa Constituição Federal. Olha o que diz a Constituição, Admitir a acusação contra o presidente da república, por dois terços da Câmara dos Deputados, ele será submetido a julgamento perante, no STF, nas infrações penais comuns. O Supremo Tribunal Federal é quem julga o presidente, caso a acusação seja de crime comum. Agora, se a acusação for por crime de responsabilidade, quem é que julga? Senado Federal. E aí você deve lembrar do julgamento da ex-presidente Dilma. Ela foi julgada perante o Senado, por quê? Porque a acusação era de crime de responsabilidade. É por isso. Vejam só, Supremo Tribunal Federal, crimes comuns. Senado Federal, crime de responsabilidade. Só que você não pode esquecer de um detalhe importante. Para que a denúncia ou a queixa chegue até o Supremo ou no Senado, alguém tem que autorizar a instauração do processo. Pergunta de prova, quem é que autoriza o presidente da república a ser julgado, a ser processado e julgado? Quem é que autoriza? É a Câmara dos Deputados. Você lembra quantos membros tem a Câmara dos Deputados? São 513 deputados federais. Dos 513, quantos deverão votar pela autorização, admissibilidade daquele processo contra o presidente da república? Quanto? Dois terços dos membros da Câmara. São 513. Numa conta rápida, dois terços equivale a quanto? 342. Cuidado, porque numa prova ele poderia colocar para você o seguinte, examinador. Considere que 340 deputados votaram pela admissibilidade, pela autorização daquele processo contra o presidente da república. 340. Está preenchido o requisito constitucional? Não. E aí cuidado, porque se você só fixou ali o dois terços, na hora você pode ter uma dificuldade. Aí você tem que lembrar quantos membros tem na Câmara, são 513, e aí fazer a conta. Já antecipo, 342. A Câmara admitindo, beleza. Aí ela manda para o Senado, se for crime de responsabilidade, ou para o Supremo, se for crime comum. Então, quem julga, os órgãos que julgam são esses, e não esqueçam daquele primeiro juiz de admissibilidade que é feito pela Câmara dos Deputados. E só para fechar o raciocínio, o Senado, quando ele for julgar o presidente, qual é o quórum de deliberação no Senado? O Senado terá que se manifestar por qual quórum? Para condenar o presidente? Também pelo quórum de dois terços. Só que isso não aparece aqui no artigo 86. Isso está lá no artigo 52, parágrafo único, que são as atribuições do Senado Federal. Aí no parágrafo único ele trata desse detalhe. O quórum no Senado, dois terços. Lembra quantos membros tem o Senado? 81. Quanto que dá dois terços de 81? 54. Então, no caso do julgamento pelo Senado, em crime de responsabilidade, 54 senadores deverão votar pela condenação do presidente, pela declaração da perda do cargo. E aí diz também a Constituição, ocorrerá a perda do cargo com a inabilitação por oito anos para funções públicas. Então, perda do cargo com inabilitação por oito anos para funções públicas. Ou seja, me parece que a Constituição está dizendo que se declarar a perda do cargo, a consequência automática será o quê? A inabilitação por oito anos para funções públicas. Mas se você lembrar o que ocorreu no caso da presidente Dilma, o Senado declarou a perda do cargo, mas não declarou a inabilitação por oito anos. Ou seja, o Senado fez um fatiamento daquela votação. A meu ver, inconstitucional. E ao ver aos olhos do Supremo? Bom, o Supremo vai ter que decidir essa questão, porque vários processos foram ajuizados lá perante o Supremo, questionando essa segunda votação. Beleza? Vou ficando por aqui no assunto responsabilização do presidente da República. Desejo aí bons estudos e sucesso a vocês. Até mais!